Olá pessoal, vamos mostrar para vocês na introdução à bioquímica o experimento do ovo, onde mostramos que na clara contém mais proteínas do que na gema. Para isso, nós quebramos um ovo e mostramos aqui para vocês, vocês têm aqui a gema e a clara. E nós vamos adicionar um pouco de álcool na clara mesmo. A hora que você adiciona, ela vai rapidamente reagindo as proteínas com o álcool e começa a precipitar e gelatinizar todas as proteínas. Parecendo aquele aspecto de um ovo cozido, mas o que vocês tiveram aqui é uma precipitação das proteínas. Pessoal, espero que tenham gostado, muito fácil eu provar para vocês a existência da proteína e estudem bastante esse capítulo de introdução à bioquímica. Espero que vocês gostem de toda a disciplina. Obrigado. 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 Obrigado.